Bolado, brisado, narguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de menta Dá uns dois e... Dá uns dois e senta, senta, senta 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 Com esse sorriso na cara, falou que não mamava Deixa de marra safada Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamou, i, i, mamou Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamou, i, i, mamou Oi, pararanana, oi, parana Cada palavra falada, uma coisa imaginada Sonhava, se apaixonava, me chamava até de mala Agora quer cobrar sinceridade Então tá bom, vou te falar a verdade Quero só sacanagem, quero só sacanagem Os menor vai te dar prazer até tirar sua virgindade Quero só sacanagem, quero só sacanagem O Didi vai te dar prazer até tirar sua virgindade Oi, pararanana, oi, parana Bolado, brisado, raguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado A dublante de baçã, essencial de menta Dá uns dois e... Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, entra, raio Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, entra, raio Com esse sorriso na cara Falou que não mamava Deixa de marra safada Foi só um minutinho de ideia E ela já se entregou I, i, mamou I, i, mamou Foi só um minutinho de ideia E ela já se entregou I, i, mamou Oi, pararanana, oi, parana Oi, pararanana, oi, parana Oi, pararanana, oi, parana Oi, pararanana, oi, parana Cada palavra falada Uma coisa imaginada Sonhava, se apaixonava Me chamava até de mala Agora quer cobrar sinceridade Então tá bom Vou te falar a verdade Quero só sacanagem Quero só sacanagem Os menor vai te dar prazer Até tirar sua virgindade Quero só sacanagem Quero só sacanagem O DJ vai te dar prazer Até tirar sua virgindade Oi, pararanana, oi, parana Oi, pararanana, oi, parana Oi, pararanana, oi, parana Oi, pararanana, oi, parana